E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera a gente vai assistir um dos vídeos que eu gosto pra caramba de ver, eu me amarro de ver, porque me dá uma ansiedade pro lançamento do GTA 6 de nata, mas se quer notícia, se quer o Hulkstar, sim galera, eu sei que o Hulkstar não falou nada e por enquanto ainda não vai falar até porque O Red Dead Redemption está aí, mas tem um cara que eu acompanho, que ele faz uns vídeos de gráficos no GTA 5 e que mano, fica outro jogo, eu sempre gosto de ver, sempre tô vendo aqui no canal, então vamos acompanhar o vídeo dele, lembrando que o vídeo original tá na descrição, ah eu queria dar um recadinho pra vocês Bom galera, eu não sei se vocês curtem, mas eu sou muito fã cara, de tênis, olha só o que chegou pra mim hoje, mano, eu tenho que ficar aqui ó, olha o tamanho dessa caixa Bom, se você quiser ver esse tênis, vai lá no meu Instagram, eu fiz um unboxing no story do Instagram e eu sou um mega fã de tênis, eu sempre tô comprando quando eu posso, a maioria deles são de basquete, mas eu tenho o Easy também Inclusive, eu tô pra pegar o Easy Zebra que vai lançar, lançou aqui no Brasil, é um restock, vai lançar nos Estados Unidos dia 16, eu vou tentar comprar ele e se eu comprar ele, talvez eu desfaça do meu Blue Tint, porque eu já tenho o Cream White Então, se você tiver uma boa grana aí e quiser comprar algum, é só me chamar lá e a gente faz um negócio, quem sabe, meu número é 40, 41, olha aqui cara, que louco isso aqui, top demais mano Ah, e só pra dar outro recadinho, todos são originais e a maioria deles, 80% deles eu importo galera, eu compro lá no site da Nike Estados Unidos, da Atidas e trago pro Brasil Porque lá tem muita variedade e eu consigo mais comprar lá com mais facilidade do que aqui, os Easy que eu comprei foi tudo lá fora Aqui, meu amigo, tem que pegar fila Lembrando galera que o vídeo tá aqui na descrição e se você quiser ver em 4K Cara, os carros são mais impressionantes velho, os carros são mais lindos mano Ó a cidade Caraca Mano, os carros é bizarro, peraí, ó Dá um ligo nos detalhes cara, dá um ligo nos detalhes aqui dos carros, ó Não parece um Forza Horizon? Ó, os parafusinhos aqui, os detalhes dos... é Nem parece GTA, velho Tá lindo demais Ó a parte de dentro Você tá ligado que esses carros são instalados através de mod, né? Mas o... 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 Olha aí, ó Será que o GTA 6 vai ter esses gráficos, mano? Ó Caraca, que coisa absurda, velho Olha essa imagem, que louca Ó o Los Santos lá atrás, ó Ó, tem uma propaganda aqui do Fortinite Caraca, que absurdo, velho Essa é a área que eu mais gosto, assim Porque fica a cidade lá no fundo E... A rodovia também, é muito da hora Ó a moto passando ali, ó Essa área, assim Eu gosto bastante dessa parte, velho Olha isso É o... é o... é o Mercedão, não É o Mercedão Dá um ligo no Mercedão A parte da vegetação também eu curto muito, mano A parte verde, assim Desses vídeos Eu acho muito da hora O GTA fica muito lindo, né, mano? A noite, ó as luzes Olha os detalhes no... no... no chão, mano A sujeira, se fica muito nítido assim, velho Pneu lá, na areia, ó Pneu na areia Louco, velho Nossa, olha essa imagem, mano Eita, bateu no carro Olha essa imagem Tem impressão, cada vez que ele faz Fica mais limbo ainda, velho Eu não sei como é que essa música não dá direitos autorais, velho Dá flag Tocando uma musiquinha aí no fundo Vou baixar ela Caraca, que imagem linda, mano Da cidade Olha o cara Tá de guarda-chuva ali Aparecendo as propagandas aqui, mano Eu tô vendo em 4K? Nem sei se eu tô vendo em 4K Tô Tô vendo em 4K, mano Caraca, moleque Bizarro, mano Muito linda Ó Vocês curtem esses vídeos? Eu costumo Alguns vídeos meus Eu costumo Mostrar E tipo, no final Mostrar o GTA normal, velho É Tipo assim É muito bizarro, velho E realmente, assim Você não é programa que faz isso Carro bonito, mano Olha aí Outra propaganda do Furtinite Ó a noite, ó Vamos ver aí Caraca, não tá nem chovendo A galera tá de guarda-chuva ali Ih, caramba Avião, é da hora Avião, mano Tinha que botar mais aviões, velho Nos vídeos Ó que louco, mano Nossa Olha essa imagem aqui, velho Cara, quando lançar o Red Dead Redemption Pro PC E os caras criarem o mod gráfico Vocês vão ver que absurdo que vai ficar, mano Já vai sair um absurdo o jogo Tá ligado? PC é outra história, velho Ó o tiro PC é outra história, mano Não tem Console nunca vai chegar na qualidade que o PC tem, velho No poder que o PC tem Ó Azulzinho o céu, velho Que lindo Caraca, essas árvores estão bonitas, hein Caramba, aqui Ó o mato Eu me amarro nessa gramada, velho Nessa gramada aí Olha isso O verdinho aqui, ó Galera, como eu disse Normalmente eu subo em 1080 Não sei se vocês vão ver No meu vídeo que eu tô vendo aqui No vídeo original Mas se vocês, como eu disse Se vocês quiserem ver o vídeo em Tem um monitor em 4K Uma TV em 4K Você pode dar uma olhada no vídeo original dele Olha aí Caraca Olha isso, velho Tá muito lindo essa imagem, velho Tá muito brilhoso Ó a grama Caraca, essa casa Olha isso, velho Meu amigo Segurando na tela Eita, olha isso, cara Olha isso, mano Que louco Debaixo d'água Que bonito, mano Debaixo d'água, velho Eu acho assim que Como eu falei Ele deveria explorar mais, tá ligado Aviões E... Fazer vídeos no fundo do mar Mergulhando Mergulhando Tá ligado Tentando ver tubarão Tentando ver baleia Pô, ia ser muito louco, mano Ia ser muito louco Se ele fizesse, velho Bom O vídeo tá encerrando, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se gostou Se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Eu não sei se você tá tendo a mesma impressão que eu O meu vídeo Mas tá lindo demais, né? Eu vou dar um toque nele Pra ver se ele faz mais vídeo Mergulhando Perto de baleia No oceano e tal Vamos ver se ele faz Beleza? Bom Até a próxima Fui! Fui!